Olá a todos, tudo bem com vocês? Graça e paz ao Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho mais do amor de Deus por nós. A lei foi dada por Deus a Moisés, isso todo mundo sabe. As tábuas da lei foram dadas por Deus lá no Monte Sinai. O povo da lei estava bem distante de Deus. Em Êxodo 19, 12 nos diz assim, Até a vinda de Cristo, nós fomos guardados pela lei. Era que dava norte, mantidos debaixo de uma tutela protetora, por assim dizer. Até que pudéssemos crer no Salvador que estava por vir, Jesus Cristo. Mas agora que Cristo já veio, nós não precisamos mais daquelas leis para nos guardar e conduzirmos a Ele, a Jesus. Entretanto, Cristo nos comprou e tirou-nos debaixo da condenação desse sistema impossível de ser guardado. Gálatas 3, 13 e 13 e 25, né? Em Hebreus 10, o antigo sistema das leis judaicas deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Nesse antigo sistema, os sacrifícios se repetiam. Aquela rotina, muitas vezes, ano após ano, porém, nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo daqueles regulamentos. Todas as versões de Bíblia que eu leio, é Bíblia viva, tá bem? Acabei de ler Hebreus 10, 1. Por que será que em Efésios 2, 8 está escrito? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, gratuito, é dom de Deus. Por que Efésios está escrito assim? Na lei e na graça, existem muitas diferenças. Quem sou eu? Não sou teóloga, não sou ninguém. Apenas uma serva do Senhor agradecida por ter sido liberta por Cristo. Mas na lei e na graça, algumas das diferenças eu gostaria de falar para os irmãos hoje neste vídeo. O primeiro milagre que Moisés viveu na vida dele, Moisés, aquele que foi chamado para resgatar o povo de Israel, das garras do Egito. O primeiro milagre que Moisés viveu foi transformar a água, ali do Egito, em sangue. Milagre, ele viu com os próprios olhos dele. O que esse milagre trouxe? Morte. Todos os peixes, todos os seres viventes daquelas águas morreram e muitos seres humanos penaram, sofreram por sede e por falta de água. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Muitas vidas se alegraram. Inclusive, vinho é sinônimo de alegria. Olha que diferença! Quando a lei foi dada, lá para Moisés, no Monte Sinai, ele subiu aquele monte. Depois de 40 dias que ele estava lá naquele monte, o povo se sentiu perdido. Falou, Moisés sumiu. O que faremos nós? Foram lá, se aconselharam com Arão. Arão também não teve sabedoria. Fizeram o quê? Um bezerro de ouro. E ali ficaram adorando a Deus, né? Através de olhar para aquela imagem de ouro que era o bezerro de ouro. O que que essa atitude da lei foi feita? O que que aconteceu com a adoração desse bezerro de ouro? Três mil pessoas morreram. Diferentemente, quando Jesus nos trouxe a graça e todos foram cheios do Espírito Santo, três mil pessoas viveram e conheceram o amor de Jesus. É tudo tão diferente da lei e da graça. Na lei, o homem tem que fazer alguma coisa para se salvar. Esquecendo o que Efésios diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não vem de vós. É dom gratuito de Deus. Esquecendo Efésios, esquecendo a Bíblia. Na lei, o homem tem que fazer alguma coisa para se salvar. O jovem rico é um exemplo. Eu já falei isso em outros vídeos. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o que tenho eu que fazer, ó, ele tinha que fazer para achar, para encontrar a vida eterna. Aí Jesus falou, olha, você tem que guardar os mandamentos. Ele, não, isso eu já faço desde pequenininho. Guardo toda a lei de Moisés, todos os mandamentos e eu só faço desde pequeno. Então Jesus foi e deu uma ordem para ele, para vender tudo que ele tinha e seguir a Jesus. Será que a gente está disposto a abrir mão de tudo que a gente crê? Tudo que a gente pensa que é o certo, que é o dono da razão. Que a lei nos traz salvação, a guarda da lei, a guarda do sábado, a guarda dos dez mandamentos. Somos a única igreja verdadeira. Será que a gente tem coragem de abrir mão disso tudo? E somente se humilhar e falar, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim é a vida. Eu vou te seguir. Vou viver pela fé. Eu vou te seguir, Jesus, e vou obedecer o que o Senhor quer para a minha vida. Independente se eu guardo o leio ou não. Será que a gente teria essa coragem? É fácil ouvir a história do jovem rico e lermos a Bíblia. Hoje o Flávio é assim, ah, esse aí, viu? Voltou, virou as costas para Jesus e voltou triste, porque era agarrado nos bens dele. E eu e você temos coragem de largar tudo, tudo que acreditamos, toda uma vida, toda uma história. Eu, 37 anos de história de líder na Igreja Adventista. Será que a gente teria coragem de largar tudo por amor e pela fé em Deus? Vamos continuando aqui. Na lei tem que sempre fazer. Fazer, fazer, fazer é a ordem, né? Na lei a gente tem sempre que fazer alguma coisa. Se a gente tem que fazer, então a salvação vem pela obra. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso obedecer, eu preciso guardar a lei, eu preciso guardar sábado. Então eu tenho que fazer alguma coisa para a salvação. Então Jesus falhou, Jesus falhou. Se eu tenho que fazer algo, então Jesus falhou. Eu fico pensando e fico lembrando da minha vida, né? Fazendo aqui uma rápida memorização das coisas que aconteceram da minha rotina, né? Como é que era lá na lei. Hoje tem muitos Adventistas que me procuram, ex-Adventistas, muitas, muitas, muita gente. Muita gente tem me procurado, pedido ajuda. Eu tenho falado com as pessoas o dia inteiro. E eles me relatam histórias muito tristes da vida, como era lá, como foram julgados, como foram apedrejados quando saíram de lá. Por quê? As seitas, elas têm as suas características muito iguais, tá? Tem seitas, gente, de loucura, de gente que falou que uma nave espacial ia vir buscar todo mundo. Só aquelas pessoas ali, daquelas seitas, seriam salvas. Tem muita gente que é adepta a essas seitas e acreditaram naquilo ali. E eles impõem medo. E eles falam assim, se você não acreditar nessa revelação aqui que você teve, você é o único que teve essa revelação, você vai se perder, você não tem salvação pra você, a nave vai chegar, você nem vai ser salvo. As seitas têm uma característica só. Impor medo. É esse caminho que existe e pronto. Se você sair disso aqui, você é joio. Você tá perdido. Você passou na sacudidura. Você não era crente de verdade, não, porque você, ó, escorregou e caiu da verdade. Características de seito. Como eu já falei pra vocês, eu tava me lembrando aqui da minha rotina, como é que eu era. A minha rotina era assim. Eu tava sempre preocupada ou me sentindo culpada. Era assim, o dia a dia de um adventista. Eu tava preocupada se eu fiz algo ou se eu não fiz algo. Pra agradar a Deus, ou se alguma obra minha tinha desagradado a Deus. Eu via muito isso no meu pai, no meu falecido pai também, que morreu nessa opressão da lei, morreu triste. Foi o Isaac, né, Isaac significa alegria. Foi o Isaac mais triste que eu conheci na minha vida. Tentou guardar sábado a vida inteira, 73 anos de opressão. Morreu como indigente. Era pra ter sido um nome. Um nome da música, um nome de louvor, um homem alegre. Mas tentou guardar sábado e não conseguiu. E morreu frustrado, oprimido e triste. Esse foi meu pai. Eu ficava pensando aqui na minha rotina. Já acordava preocupada. Tenho que estudar a lição da escola sabatina. A Bíblia não, tá? O importante é você estudar a lição da escola sabatina, porque senão sábado, lá na escola sabatina, você não pode responder sete. É assim. Se você estuda dois, três ou quatro, aí na lição da escola sabatina, no sábado de manhã, quando a gente se une lá na igreja, aí as pessoas pensam, Lilian, quanto você estudou? O professor pergunta. Você acredita? É muita obra, né? É muita obra. Aí, eu falava assim, estudei sete. E todos da minha classe me assistiam dizendo que eu estudei sete. Algumas vezes eu passava vergonha e estudava cinco. Às vezes eu passava vergonha e falava, estudei seis. Todo mundo te julga, todo mundo te olha. A maioria dos amigos que eu fiz agora de ex-adventistas, que eu tenho conversado, alguns a gente tem grupo de WhatsApp, a gente relembra das coisas que a gente passou na lei, na opressão da lei, que a gente nem enxerga. Enquanto a gente estava lá, a gente não enxerga o quanto a gente era oprimido. Enquanto a gente era forçado, forçando a barra para ser santo, para ser guardador, para fazer obra, para se salvar. E eu e os meus amigos, a gente chegou à conclusão que muitos de nós mentimos. Eu já menti sábado de manhã. Você que é adventista, já mentiu também? Não conseguiu estudar lição da escola sabatina sete dias? E chegou lá diante de toda a plateia, você com muita vergonha. Falou assim, Lilian, você estudou sete? E eu falei, sim, estudei sete. Por vergonha. Porque eu não tinha dado conta de estudar lição. Eu com duas filhas, tinha que estudar lição com as duas filhas e comigo, né? Para mim. E eu mentia para agradar o homem. Coisas simplesinhas, né? Mentira pequenininha. Mas que me levaria diretamente para a perdição eterna. Porque eu não estava numa igreja que tinha a única verdade da terra, que era a única igreja que ia salvar. Eu estava debaixo de um legalismo, de um sistema terrível, fariseu, que forçava eu ter atitudes que não eram nem por amor a Deus. Era por medo de perder a salvação, porque as seitas são assim, te impõem medo. Se você sair daqui, você está perdida. Se você sair daqui, se você questionar a doutrina, você está com demônio. Coisa do diabo. Passou pela sacudidura. É claro. Ellen White escreveu que quem sairia seriam pessoas falsas crentes. Pessoas que nunca conheceram o evangelho. É o joio. Passou pela sacudidura e se perdeu. Ou são pessoas que têm ódio da igreja adventista. Gente, vocês estão vendo algum ódio aqui? Minha família, primas, primos, mãe, pai morreu lá. Todo mundo que eu conheço do meu ciclo de convivência, foram 37 anos lá, estão todos lá. Eu cantei muito, gente. Tenho muitos amigos que ficaram pra trás, não são meus amigos mais. Vocês acham que eu estou fazendo esses vídeos aqui porque eu tenho ódio de adventista? O adventismo é um engodo, um engano, é uma seita terrível. Mas os adventistas, muitos queridos, amados meus até hoje, guardo no coração com muito amor, muito carinho. Muitos deles, é emocionante até falar. Muitos deles têm pena de mim. Queridos, é tão opressor estar na lei, estar enganado por um sistema religioso. É tão opressor que as pessoas ficam com pena de mim, ficam mandando mensagem, ficam mandando quarteto, arautos do rei pra me ouvir, pra ver se aquilo ali me dá saudade. Eu volto pra verdade, pra única igreja verdadeira. É pesado, irmãos. Eu conheço pessoas idosas que eu amo de paixão. Eu não cito nomes. Eu não vim fazer vídeos pra criar polêmica, nem discutir. Não discuto com ninguém. Nem leio os comentários dos vídeos. Então, se você for me ofender, vai perder seu tempo que eu não fico lendo os comentários do vídeo. Eu só falo, falo do que eu vivi. Eu quero contar meu testemunho todos os dias. Enquanto o Senhor me der força, vida e saúde, Ele tem me dado, eu estou aqui pra pregar. Mas dói o coração ver idosos que eu adoro. Pessoas que já passaram 60, 70 anos, que eu convivi, já almocei muito na casa deles nos sábados, né? Comemos muito, cantamos, louvamos muito juntos. E hoje eles estão pensando que eu estou completamente perdida sem Deus. E isso que eu faço de fazer vídeos é totalmente desprovido da graça. Que quem me usa são os demônios, o diabo, que eu sirvo o diabo agora. Vocês se lembram que quando Jesus fazia milagres? Até eu já citei em outros vídeos o paralítico do tanque de Bethesda, né? 38 anos lá sofrendo. Ninguém teve pena dele. O que que eles acusaram? Você está curando ele num dia de sábado? E aí os fariseus, guardadores da lei. Fariseus é sempre guardador da lei. Põe isso na sua cabeça. Aí os guardadores da lei vieram e falaram, você cura em nome de Beuzebú. Pensavam que Jesus estava com o diabo, também com o demônio. É assim. Quem não guarda a lei, está com o demônio. É o que a seita faz com a sua cabeça, para você ficar morrendo de medo de nunca sair disso aí. Ficar sempre nessa rotina, todo dia, chata, sem conhecer Deus, sem sentir o poder de Deus. Porque esse é o objetivo de Satanás. Que você nunca conheça, nem sinta, nem presencie, nem tenha o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Fica só guardando lei. Só naquela rotina, naquela ladainha, né? Então eu estava lembrando de alguns detalhes aqui. Vou voltar aqui para vocês. Estudar a lição diariamente, e sábado eu até menti umas vezes aí, porque ficava com medo de não falar sete e ser julgada. A coisa que mais existe na lei é julgamento. Quantas vezes a gente aponta o dedo? Eu participava das comissões da igreja. Comissão é aquela reunião de líderes. Eu sempre fui líder, desde novinha. E a gente apontava o dedo e julgava e excluía pessoas. Já falei em outros vídeos, né? Excluíam uma amiga minha por causa de usar brilho labial. Já excluímos amigos por fazer um teatro num culto jovem. Por usar calça jeans, eu já fui disciplinado também. Era tanto julgo, tanto apontamento. Oh Deus, como era pesada a lei. E Jesus nos resgatou da maldição da lei. É isso que a Bíblia quer dizer? Tão simples, tá pago. Vamos continuar aqui. Estudar a lição, já falei. Culpa de usar açúcar branco. Deixa eu pegar um pote de açúcar aqui. Meu potinho de açúcar que eu deixo na mesa. Que culpa eu tinha, meu Deus. Que medo eu tinha de estar usando açúcar branco. E eu não tinha dinheiro pra comprar açúcar mascavo, açúcar integral, açúcar de lá não sei o que, melado. Eu não tinha dinheiro, eu vivia desempregada por causa do sábado. E Ellen G. White fala que é melhor dar veneno pro seu filho do que dar leite com açúcar branco. Isso envenena a sua criança. Sabia que eu nunca botei açúcar na mamadeira pras minhas duas filhas? Era leite e não sei como é que fala aí na sua região, no seu país, onde for que esse vídeo vai chegar, né? Pra um reglório do Senhor eu tenho alcançado muitos. Eu colocava mucilão com leite puro. As minhas filhas tomaram uma madeira pura. Eu nunca coloquei açúcar pelo menos pra obedecer a Ellen G. White. Porque ela falou que leite com açúcar era pior que veneno, né? Então a mente fica oprimida, cheia de culpa, cheia de pecado. Ah, que medo, que medo, que medo. Isso é viver na lei, é ser adventista. Raiz, tá? Você é adventista só pra ir lá cantar uns louvor lá, acha bonitinho. Nem os livros da Ellen G. White você não é adventista. Porque ela é a dona da igreja e a gente já falou sobre isso. Vamos lá, depois do açúcar então. Arroz integral, eu nunca tive dinheiro pra comprar, me sentia muito culpada. Ela falava que era terrível. E trigo, trigo branco. Ai, eu gosto muito de pão integral. É uma delícia pão integral. Mas eu não tinha dinheiro pra colocar ali farelo, chia, um monte de coisas, né? Proteínas gostosas, nozes, castanhas dentro do pão e fazer integral. Porque eu não tinha grana. Como isso me culpava. Toda sexta-feira à noite, todos os dias, eu ia na padaria, comprava o pão branco e me sentia pecadora. Comendo aquele pãozinho ali com cevada. Não fazia parte da doutrina da igreja, nem dos livros da Ellen G. White. Eu fazia porque eu não tinha dinheiro. Quanta culpa. Outra coisa. Não conseguia estudar lição com as crianças. Quando eu conseguia estudar sete, eu não conseguia estudar com as crianças. Então, toma culpa. Outra coisa. Sábado é o dia de você colocar a sua melhor roupa. É aquele desfile de moda. Eu já conversei com muitas irmãs que deram testemunho aqui. E todas as irmãs são unânimes. E dizem, gente, como era loucura, sábado, você se apresentar com uma roupa nova. Um sapato novo, um cabelo novo, uma roupa nova. Porque no Adventista você não pode usar nenhum adorno, nenhum anel, nenhum brinco. Nada, nada, nada. Eu furei a minha orelha com 43 anos. Fui tremendo de medo, tremendo de medo, tremendo de medo, morrendo de medo. Eu já estava liberta há três anos. Orei, pedi o Senhor a confirmação. Fui lá furar a orelha. Chorava que nem criança pra furar a orelha. Com 43 anos, achando que Jesus ia me matar por causa de um brinco. Ô lei pesada. E aí, sábado de manhã, aquela luta. Meu Deus, que roupa que eu vou botar nessas crianças? Desempregada. Meu marido pediu conta de novo da empresa que estava porque virou escala pro sábado. Gente, como é que eu vou me apresentar diante de Deus lá no sábado, sem roupa, sem dinheiro? Porque sábado a Lindy White fala que tem que ser a nossa melhor roupa. O que que eu vou fazer? Ai, quanto sofrimento, gente. Só que eu tinha amigos do lado, né? Que tem pais já ricos. Que tem pessoas assim que... Deixa eu colocar... Conectar o meu fone aqui. Acho que vai ficar melhor com o fone. Pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, que nem era adventista de berço igual eu, né? Então, assim, já vieram bem-sucedidos, empresários. Então, eu olhava, assim, pra aquelas crianças bem arrumadas, tão bonitinhas. E eu, tão pobre, perdi de novo o emprego por causa do sábado. Passei uma semana de luta. E a gente tem que se apresentar um sábado com a melhor roupa. Aí entra aquele desfile de moda. E eu era diretora da escola sabatina. Quando eu cantava, eu tinha que estar lá na frente, bem apresentada. Só Deus sabe, hein? Se era pra Deus mesmo. Esse sacrifício todo de botar uma roupa boa, linda. Ou se era pra mostrar pro homem. Na lei é tanto fazer, tanta obra, tanta obra, né? Vai parando pra pensar. Continuando aqui. Comprar tudo com antecedência durante a semana. Se você tem dinheiro ou não. Para cozinhar tudo até sexta-feira, antes do pôr do sol. Porque no pôr do sol você tem que estar tomado o banho. Eu com as crianças, tudo sentadinho, meu marido. Todo mundo tomado o banho pra receber o sábado santo do Senhor. E cantar hinos de sábado. Eu sei um monte. Eu ainda sei os hinos do Inário Adventista. Quase todos. Tá tudo na minha cabeça. Aí tem que cozinhar, tem que assar, tem que fazer. Tem que deixar tudo prontinho pro sábado. Só dar uma esquentadinha bem rapidinho pra não pecar. Esquenta a comida bem correndo. E come. Ah, quanta obra, quanta lei, não é verdade? Sonhar em ir no cinema ver um filme. Minha adolescência e minha infância, né? Eu via todos meus coleguinhas falando. Ah, você foi ver Xuxa no cinema? Você foi ver filme de não sei o que no cinema? Eu falava, eu hein? Como eles são pecadores. Não guardam sábado e ainda assistem Xuxa. E já vai no cinema. Só eu que vou me salvar. Estou na única igreja verdadeira da Terra. Eu não vou no cinema. Eu não vou pecar. Nunca assisti um filme no cinema. É, antes, na lei, né? Outra coisa aqui. Sonhar em usar calça jeans. Que vontade que eu tinha de usar calça jeans. Mas aí eu lia os livros dela, Angel White. Ela falava bem assim. Eu, na minha humildade, eu e meu esposo, Thiago White, já nem temos roupa mais para nos vestir. De tanto trabalhar para pregar a obra aqui e ali, aqui pra lá. Ia de carruagem, ia de carroça. E ela fala, eu remendei as roupas de Thiago White tantas vezes que já nem tem como remendar mais. Aí eu falava, oh, faltava falar assim, nossa senhora, Angel White. Como ela era humilde e eu aqui preocupada em colocar uma calça jeans, em colocar uma roupa nova. Ai, como sou pecadora. Ler os livros dela, te oprime, te aperta o coração que você quase morre. Sim, de todos os assuntos, né? Alimentação, roupa, tudo mais. Outra coisa. Eu gostava de autores, né? Cantores, musicais ainda. Amo muito. Amo o Mato do Nascimento. Amo a Cassiane. Amo Cristina Mel. Tem um CD da Cristina Mel que me salvou num momento muito difícil da minha vida. Sabe? O CD da Cristina Mel. Fernanda Brum. Nossa, como Deus usava. E eu ouvia escondido porque não eram compositores adventistas, né? Você que é adventista sabe que eu tô falando a verdade, tá bom? Se você ouve hoje, se tá tudo livre hoje, mentira da sua igreja. Porque a sua igreja tá enganando as pessoas pra trazer todo mundo hoje pra batizar no adventista, né? Porque vocês creem no decreto dominical e tão com pressa de batizar todo mundo, né? Porque vocês acham que não tem salvação. Vocês nem conhecem Jesus. Se vocês acham que só tem salvação do adventista, decaídos fostes da graça de Jesus. Vocês estão rejeitando a graça de Jesus. Mas vamos continuar aqui? Eu ouvia Matos Nascimento, eu ouvia Cristina Mel, Cassiane e depois eu falava, coitado deles. Tão abençoados. Que voz linda. Matos Nascimento tem louvores que me inspiram até hoje. Meu esposo que me ensinou a amar o Matos Nascimento. Quem dera se um dia um vídeo meu chegasse lá, né? Pro Matos Nascimento, ouvisse meu testemunho. Enquanto seus louvores, meu irmão, salvaram a minha vida em situações tão difíceis, né? Até hoje, eu e meu marido cantamos muito louvores seus nas nossas igrejas. Por onde a gente passa pra adorar o Senhor. E eu ficava morrendo de pena do Matos Nascimento. Gente, chega a ser irônico. É cômico se não fosse trágico. Eu falava, meu Deus, salva o Matos Nascimento, salva Cassiane. Faz eles entenderem que nenhum ser humano vai chegar no céu sem pelo menos guardar um sábado aqui na Terra. Queridos, eu orava pelo Gator. Pesquisa aí. Quem não conhece? Adventista, todo mundo conhece. Eu tenho uns 50 DVDs do Gator. Gator Vocal Band. Eu não sei falar inglês, tá bom? Amo de paixão. Muitos hinos que o Arauto do Rei canta aqui no Brasil são regravações do Gator. Ó, há dezenas, tá? De anos. Mas amém. E eles não são Adventistas. E os hinos deles me tocavam tanto. Criei minhas filhas, minhas filhas na barriga. Assim, eu cantava pra elas. Ouvindo aqueles quartetos maravilhosos. Aqueles hinos inspiradores, cheios de Espírito Santo. E eu falava, tadinhos. Coitado do Bill Gator. Um homem milionário, cheio de Deus, cheio da inspiração, da Espírito Santo de Deus. Inspira com as músicas dele, o mundo inteiro. E eu, com pena dele, porque ele não guardava o sábado. Porque não era da igreja Adventista. Eu e o Elton, cantor americano, o nosso preferido é o Guy. Guy Penrod. Não sei falar, tá bom? E eu orava pelo Guy. Eu já chorei muito. Ouvindo ele solar, eu falava, que voz ungida. Pena que ele não vai guardar sábado. Senhor, faz o Guy guardar pelo menos um sábado aqui na Terra. Pra mim poder ver ele no céu. Porque eu sou pobre, eu não consigo ir nos Estados Unidos pra conhecer o Guy. E o nosso sonho era ver um show do Gator. Um musical do Gator. Ainda temos esse sonho. Hoje eu acredito em tudo. Hoje a minha fé remove montanhas. Hoje eu creio no Deus no impossível. Ainda vou no show do Gator. Eita glória. Em nome de Jesus. E eu orava de pena dele. Terminando já aqui. Mais um detalhe. Desculpa o barulho aí que eu anoto tudo na mão, tá bom? Não tem computador. Agora. Tomar cevada. Cevada é bem ruim. E desmaiar na rua. Porque a cevada baixa pressão. Eu tava grávida, eu tomava cevada e ó. Caia de vestido na rua. Porque eu só usava vestido nessa época. E Ellen G. White fala que tem que ser quatro dedos abaixo do joelho. Então eu caia na rua muitas vezes grávida. Porque você toma cevada, ela baixa a sua pressão além de ser muito ruim. Quem gosta de cevada? Beijos. Eu respeito você, tá bom? Eu detesto. Hoje eu gosto muito de café. Tô entomado muito café. Tem dez anos que eu tenho liberdade para tomar um cafezinho. Ô glória a Deus. Outro detalhe que eu me lembrei aqui. Ver a minha filha. Minha filha mais velha. Que é uma bênção. Gente. Quem conhece minha filha mais velha? Minhas duas filhas são maravilhosas. São bênçãos. Crianças lindas, abençoadas. Tementes a Deus, obedientes. A Fernanda é um docinho. Desde pequenininha todo mundo gostava dela. Ver ela com doze aninhos chorando. Chorando, chorando de culpa. Quando eu cheguei em casa do trabalho, assim, meu Deus, tem que tomar banho porque eu cheguei em cima da hora do pôr do sol, né? Cheguei do trabalho. Vem minha filha chorando, chorando de culpa. Por quê? Esqueceu de desligar a televisão e o pôr do sol da sexta-feira à noite entrou. Ela estava assistindo televisão e esqueceu de desligar. Encontrar minha filha em pânico, chorando com medo de Deus. E ela falou, mãe, agora eu não vou mais conseguir fazer a prova na escola segunda-feira. Olha, Jesus vai me culpar por isso. Eu pequei diante de Jesus. Minha filha chorando em prontos. Quanto julgo, hein? Quanto julgo da lei. Vamos lá, mais um aqui pra gente terminar esses vídeos. Estão ficando muito grandes. Ver meu pai, de novo, aqui eu lembrei do meu pai. Ver meu pai se matar na estrada como caminhoneiro e não conseguir guardar o sábado. Porque nas viagens de ida e vida, quem é caminhoneiro vai se identificar. A carga atrasa, a nota fiscal nas empresas atrasa. Se você faz uma previsão de uma viagem, dá tudo errado. Quem é caminhoneiro é sofrido. Que Deus abençoe todos os homens que trabalham como caminhoneiros e dirigem por esse país afora. Que vida dura, gente. Que Deus abençoe vocês, dê força pra vocês, viu? Meu pai, adventista, não conseguia guardar o sábado direito. Morria de culpa, chorava, ficava se culpando, se matando. Algumas vezes foi excluído porque ninguém tem misericórdia, não, tá? Excluíram o meu pai porque ele não conseguia guardar sábado. Chegava das viagens depois do pôr do sol ou chegava num dia de sábado de caminhão. Os linguarudos fofocavam e ele, puf, era excluído da igreja adventista. Então, meu pai se rebatizou duas vezes. Ô homem que sofreu. Ô Isaac sofrido. Quanta lei, quanto julgo, hein? Vamos lá. Eu já falei que eu sonhava de usar uma calça jeans. Quando eu usei, eu fui disciplinada, né? Uma base na unha. Tem um pregador que prega da Ellen Joite. Chama-se José Martins. Ele tem vários DVDs. Infelizmente, eu assisti todos e espalhei esses DVDs por muitos bairros. Infelizmente. Ele é Ellen Joite puro, da cabeça aos pés. Aí ele fala assim que uma menininha morreu e a mãe chorava no caixão. Ele viu, né? Aí a menininha, a mãe da menininha, ela tentava tirar a base, a unha, assim, ó. Raspava, raspava. Pra ver se a menina trava no céu. Porque Jesus ia julgar ela por causa de uma basezinha. Ele fala, é uma basezinha, querido, que vai te tirar do céu. Leitor de Ellen Joite, quanto julgo, hein? Quanta lei. Outro detalhe. Não ter dinheiro. Porque eu sempre pedi demissão de uma empresa ou da outra. Ai, eu esquecia de comprar o pão antes do pôr do sol da sexta-feira. Nunca sentia tanta vontade de comer pão. Adoro pão de sal. Até hoje. Quando eu esquecia. Gente, a vontade era em dobro. Eu passava o sábado todo dia com a vontade de comer um pãozinho. Ai, que vontade de comer um pãozinho. Mas deu o pôr do sol. Eu não ia lá comprar. Agora eu cheguei no meu cabelinho novo. Quem percebeu que eu cortei meu cabelo? Eu tava há 10 anos sem cortar. E aí eu cortei meu cabelinho. Tá mais curtinho agora. Vocês viram? Se eu estivesse na lei, eu estaria me punindo, me matando. Eu nem ia dormir mais. Eu ia ficar dias sem dormir até meu cabelo crescer de novo. Eu falassei, ô, não volta agora não. Não volta agora não. Tomara que o decreto dominical não saia agora. Tomara que o decreto dominical não saia. Porque eu cortei cabelo. Ai, meu Deus. O cabelo é o véu da mulher. Ai, meu Deus, que medo. Que medo, que medo, que medo. É. O julgo da lei. Uma vez um pastor chegou pra mim e falou assim, Lilian, E as mulheres da África, que tem seus cabelos crespos, muitas vezes muito curtinhos, nunca terão cabelo como o véu. Vão todas as mulheres negras da África, então, se perder? Porque nem vão ser adventistas, nem vão guardar sábado e nem o cabelo cresce? Eu não soube responder. Vamos continuar aqui falando de julgo, hein? Em Romanos 10, 14, porque o fim da lei é Cristo. Jesus fala, Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Onde tá o leve? De tudo que eu tô comentando com vocês aqui, vocês viram alguma leveza em alguma coisa? Mas quem é adventista tá lá defendendo a Língua? É louco, doente. É, a igreja verdadeira aqui é uma delícia. Delícia é o Espírito Santo de Deus que você nunca experimentou. Porque, como eu falo em todos os vídeos, eu só conheci Jesus depois que eu saí da lei. Que pena que você ainda não experimentou. Usufruir dos benefícios que o Espírito Santo de Deus pode te trazer de alegria e de paz em Cristo. A paz que Cristo dá através do Espírito Santo de Deus, você só conhece quando você sai da lei. Ou da religião. A religião mata. Pensa comigo. O decreto dominical não vai acontecer. Se acontecer, a igreja de Cristo já até subiu. E você pensa que você tem razão em tudo. E se um dia você pensar como eu? Será que eu não sou a dona total da razão? Será que eu posso ler a Bíblia, estudar e o Espírito Santo pode me direcionar de alguma outra forma? Ah, mas Ellen White fala que isso é coisa do capeta, é coisa do demônio. Não pode discutir a doutrina. Não pode falar nada da igreja. Não pode discutir os escritos de Ellen White. A Bíblia pode. Os escritos de Ellen White não podem nem discutir. É pecado. Mas e se Deus quiser algum compromisso comigo e eu que estou perdendo tempo? Vamos orar? Vamos pedir a Deus confirmação? E se a igreja adventista te iludiu e te enganou a vida inteira? Como eu descobri isso e dezenas e dezenas de pessoas têm falado comigo todos os dias. Eu tenho que colocar meu celular aqui em modo avião porque eu não tenho tempo de tantas pessoas que eu atendo o dia inteiro. Ontem foi o dia inteiro até umas nove e meia, dez horas da noite eu estava atendendo pessoas. Aflitas, em desespero, tá? Com o adventista em cima dela pra batizar, batizar, batizar. Tem uma mulher aí que tá falando, mandou um áudio pro amigo meu, que o decreto dominical vai sair agora em novembro. Vê medo, hein? Quanto julgo! Cadê o fardo leve de Jesus? Onde está a Bíblia? Mais um detalhe aqui. Domingo não é sinal da besta. As outras igrejas, fora adventistas e sétimo dia, não tá adorando domingo, trocando sábado pelo domingo. Te colocaram isso na sua cabeça. É coisa da Ellen G. White, tá bom? Não tá na Bíblia, não. Para pra estudar, pede a Jesus uma direção, pede que o Espírito Santo abra sua mente. Mais uma coisinha. Eu não sou profecia da Ellen G. White se cumprindo. Eu não sou parte dos crentes falsos que saíram da única igreja verdadeira. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Deus usa a minha vida e a minha boca. E eu não tenho vontade de pecar diante de Deus porque agora eu tô na graça. A graça me salvou, me comprou, me alcançou. A Deus toda honra e toda glória e a santidade todos os dias procurando a santidade diante do meu Deus. Em oração, em louvores, em cânticos, em consagração, em jejum. Eu não tenho desejo de pecar. Eu não tenho desejo de blasfemar contra o meu Deus e pecar contra Ele. Ah, mas se você não guarda sábado, diria um adventista, né? Você não tem salvação se só guarda os nove. O sábado, nós temos uma série de textos bíblicos que você não quer enxergar, que nós fazemos parte da graça, de uma nova aliança com Cristo. Quer estudar? Quer ter um direcionamento de Deus? Deus pode falar com você, como falou comigo. Estuda a palavra do Senhor sem direcionamento de Ellen G. White, tá bom? Somente a palavra do Senhor. E Deus vai dirigir a sua vida. E, encerrando, nunca pense que você tem a razão absoluta de todas as coisas e que a igreja que você está é a única e verdadeira. Cuidado, isso pode fazer você se perder. E você que está assistindo ainda com pensamento de julgador, de fariseu, me apontando, achando que eu fui uma profecia dela em Juá, e saí da igreja verdadeira. E se você que estiver errado, cuidado, irmão. Vigia, em nome de Jesus. Que deixe que o Espírito Santo de Deus invada a tua vida. Se você está sentindo um incômodo, se você acha que as heresias, que as coisas não estão batendo, que os livros dela e os ensinamentos de lá estão heréticos, são heresias, não está batendo com a palavra do Senhor. Se você é um fiel estudante da Bíblia, saia disso e fala bem assim, meu Deus, me dirige. Eu quero te servir em Espírito e em verdade. E onde está a verdade? Não é dentro de uma igreja, não. Eu não defendo religião nenhuma. Eu defendo a verdade do Evangelho de Cristo. Que nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo quer ter uma intimidade, uma amizade com você. Eu, Jesus fala, né? Eu estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e sererei contigo. Há pessoas que nunca vão abrir. Vão ficar só na ladainha, na liturgia e na rotina semanal. Eu quero mais de Deus. E você?